Então, continuando a série sobre números em inglês, esse vídeo vai falar sobre os múltiplos de 10, as dezenas. Então, a gente tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, é interessante notar que, no caso dos múltiplos de 10, a gente acentuou a primeira sílva. Então, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Lembra no vídeo anterior, você tinha 14, 15, 16, 14, 15, 16, e você acentuava o 10, a última sílva. No caso dos múltiplos de 10, você acentuava a primeira sílva. É muito importante também o Y no final, que é um som de I mesmo. 30, 40, 50. Lembra de ter o som de I no final. Tem que aqui no Brasil, o brasileiro faz o som T mudo, não entendo porquê. Mas, fala tipo 40, 50, e tá errado, né? O correto é você falar o Y no final. Para você colocar outro número, por exemplo, 21, então você fala 21, 22, 22, 23, 23, 24. Os outros números são a mesma coisa, né? 31, 31, 32, 32, 33, 34. E a mesma coisa para os outros números também.